A reivindicação dos estudantes, ela é justa, mas nós, enquanto Estado, nós já estamos, assim, graças a Deus, com o processo já em fase final de andamento dentro da Secretaria de Estado de Educação. Todo o processo de tramitação já se encontra em fase final, quase no momento de ir para a publicação no diário oficial, quando nós aguardamos que isso seja feito no prazo até quarta-feira da próxima semana. Foi isso que eu pedi para que os alunos entendessem e aguardassem. O que aconteceu? Até o final de dezembro de 2015, quem fazia a gestão do passe era a Prefeitura Municipal de Linhares. E, no final de dezembro, eles entregaram para nós um ofício documentando que, a partir de 2016, eles não mais fariam essa gestão. Nós, inclusive, solicitamos que houvesse a possibilidade de um convênio onde o Estado pudesse repassar o recurso para a Prefeitura e a Prefeitura gerir, exatamente para não demandar esse tempo todo que está, né? Nós entendemos que realmente os alunos reivindicam numa situação que é justa. É muito tempo. As aulas começaram dia 15 de fevereiro. Mas, por problemas jurídicos da Prefeitura, eles não puderam manter esse convênio conosco. E aí, nós tivemos que fazer essa gestão. Recolhemos a relação dos alunos que estão enquadrados dentro da legislação que permite a utilização do passe escolar. Então, as escolas tiveram que, primeiro, receber os alunos. Relacionar os alunos que se enquadram dentro da legislação, porque não são todos. Quem tem direito ao passe escolar hoje, né? Dentro da rede estadual. Os alunos que não possuem escola próximo à sua residência, não tem vaga, não tem escola próximo à sua residência, e que moram a 3 quilômetros ou mais de distância da escola. Nós temos uma previsão para que isso saia publicado até quarta-feira da semana que vem.